E aí pessoal, eu sou o Darlene, Edson Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal! Então pessoal, se você tá aí pensando que eu estou com esse casaco aqui, porque eu moro lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, lá nesses cantos do Polo Sul, vocês estão enganados. Gente, eu moro no Rio Grande do Norte, o calor aqui tá tão grande, vocês não tem noção de quanta vontade eu tô pra tirar essa poiqueira. Aí vocês vão me perguntar... E por que você tá comigo? Gente, eu tô pensando por quê? Porque eu tô tentando ser Tumblr. Tipo, só tentando por quê? De Tumblr emocionado, vivo sem camisa, vivo todo mal arrumado. Quem me acompanha no Instagram vê que eu só posto aquelas fotos assim... Meu estilo casal. Ah, ele é burro. Quer dizer, casal. Que papangu. Mas é isso e vamos pro vídeo. Pessoal, quem me segue lá no Instagram sabe que eu tinha muita vontade de chegar nos 10k. E por quê? Porque quando a pessoa chega no 10k, aparece lá aquele negócio lá em cima no Stories que dá pra gente colocar links que só fazia certo. Não passa demais que você já tá lá no link que você colocou lá, né? Então, comecei esse canal, né? E pra migrar... Não sei se a palavra é essa migrar ou emigrar ou emigrar, não sei. Só sei que eu queria migrar as pessoas... Os seguidores do meu Instagram tá aqui pro meu canal do YouTube. Então eu estava muito desesperado pra chegar nos 10k e finalmente cheguei. E hoje eu estou aqui pra ensinar pra vocês o que eu fiz pra chegar no tão desesperado 10k. E com certeza se você anotar nesse bloquinho de notas, minhas dicas, com certeza você vai chegar lá. Então a primeira dica, pessoal, é que você tenha um feed organizado com sua cara. Não adianta você ficar tirando fotos de outros Insta, pessoal. Não façam isso. Tirem suas próprias fotos. No meu feed não tem nenhuma foto de ninguém lá. Só as que eu terei com meu positivo self. A segunda dica, pessoal, é que você poste fotos direto. Gente, o povo aqui em casa tem oito na minha cara, sabe por quê? Porque eu ia direto tirando foto. Gente, o pior é que eu não sei tirar selfie. Não gosto de tirar selfie. Tipo assim, eu até que gosto, mas não tenho um celular assim muito bonito. Apesar que não dele seja positivo self, não gosto muito de tirar selfie. Eu pego assim qualquer coisa, coloco umas cadeiras aqui na minha frente. Coloco, sei lá, assim, boto o, como é que se diz, o programador. Não sei como é o nome, programador. E faço assim uma pose e tiro uma foto. Não tem esse negócio de estar chamando gente que ia tirar fotinha, não sei o quê. Às vezes chamam minha mulher, mas não é sempre. Porque às vezes nem ela aguenta. Mas é isso, pessoal. Você poste foto direto, tipo assim, direto assim. Poste umas duas no seu feed. Seja sempre atualizado nos seus stories. Que isso ajuda bastante. Mas tipo, como eu faço pra ganhar seguidores. Então, pessoal, é muito difícil você que tá iniciando. Ganhar seguidores assim, BUM, do nada. Eu acho muito difícil. Eu não fui assim. Com certeza, você tem que seguir pessoas que elas vão te seguir de volta. Algumas, não é sempre. Tem vezes que eu sigo duas mil. 10 me segue. Desse jeito, pessoal. Dá um ódio. Às vezes você tá que solta, às vezes você não tá. Mas não custa nada tentar, né, pessoal. Então, o que eu faço? Eu vou lá no Explorar ou alguma foto aqui que aparece no meu feed. Alguma foto de alguém que postou que são parecidas com minhas fotos. Então, pessoal, o que eu faço? Eu vou lá nas pessoas que curtiu essa foto dessa pessoa lá. E saio seguindo todo mundo. Eu não me importo se é duas mil pessoas. Eu não me importo não, gente. Eu sigo todo mundo que as pessoas vão ter mais facilidade de te encontrar, né, e te seguir. Daí você me pergunta. Poxa, eu vou ficar com mais gente seguindo do que a gente me segue. E para isso, pessoal, tenho o remédio pro seu problema. É um aplicativo chamado 1Followers. É grátis, mas se você quiser parar de seguir mais pessoas, tipo 50, você tem que pagar lá. Não sei se é 7 reais. Então, pessoal, esse aplicativo você abre ele. Coloca lá seu login e senha. Que lá vai aparecer todas as pessoas que não te seguiram. As pessoas que você segue. Logo de primeira lá, na primeira página, vai aparecer as pessoas que você seguiu e não te seguiram. E esse aplicativo é muito bom. Vocês baixem ele, que ajuda bastante. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Comenta e indica esse vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E se inscreva aqui no canal, pessoal, para dar aquela ajuda. Falou! Até o próximo vídeo!